Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho. Hoje eu tô aqui com o meu brother Rafael Valgarizem do canal, vocês já conhecem quem é o cara. E hoje a gente vai conversar aí um pouco pela próxima hora aí sobre calistenia, sobre como foi a criação do canal, qual foi a experiência dele, como foi que ele iniciou a calistenia, o progresso dele. E a gente vai falar também sobre uma situação que ele passou, ele passou por um problema grave de saúde aí no começo desse ano. E ele vai compartilhar um pouco da experiência dele, como é que foi passar por isso, como é que foi voltar pro treino. Muitos de vocês podem ter passado por algo parecido, uma lesão ou alguma coisa do tipo. Então, vou passar a bola aqui pro Rafael. Sim, Rafael, me fala aí, tu atualmente, o teu canal tem quantos mil inscritos? Fala galera, tudo bem? Meu canal tem 319 mil, tá quase batendo 320. Massa! E é mais ou menos isso, né, a gente não pode parar, sempre temos trabalhando pra chegar no topo, né, arrumar um milhão. Muito massa! Tô vendo ali atrás aí a plaquinha aí dos 100 mil inscritos, graças a Deus aí todo mundo na calistenia. Eu ainda lembro quando na calistenia ninguém tinha 100 mil inscritos. Agora existem vários canais aí já com a plaquinha de 100 mil inscritos, você, o Lustre, o Calistenia Brasil, o Daniel Cunha do Resposta Fitness. Uma galera tem, né? E eu fui o seguinte, eu tinha 150 mil inscritos e não tinha recebido ainda a placa. E aí eu mandei um recado lá pros caras do YouTube, aí eles mandaram a plaquinha pra mim. Quando chegou foi uma alegria, cara, muito massa. Que massa, véi. E aquela cartinha que eles mandaram também, né, muito legal. Massa. Rafael, quantos vídeos tu já tem lá no canal? Vixe! Tem mais de 600, cara. Eu não sei bem certinho, mas tem mais de 600 vídeos. Interessante. Eu vejo muita gente aí que quer começar um canal sobre calistenia e acaba não fazendo nem 20 vídeos, nem 30 vídeos, acha muito já. Então tá aí, mais de 500 vídeos. Eu já tenho mais de 450 vídeos também. Eu acho que tô segundo aí depois do Rafael em número de vídeos. É que a minha frequência é muito, né? É muito grande, né? Porque eu me... Tipo, eu tenho mais tempo pra me dedicar e tal. Eu não tô trabalhando nunca em academia agora. Eu tô só mais no YouTube. Entendeu? Bacana. Daí eu posso me dedicar um pouco mais aí no YouTube. Massa. Rafael, me fala o seguinte. Muita gente acha que a gente que trabalha com calistenia, a gente necessariamente é formado em calistenia. Só que pra ter um canal no YouTube, você não precisa ser formado em educação física. Tu tem alguma formação ou tu tá estudando no momento? Eu tô no oitavo semestre de educação física bacharelado. Tô quase me formando. Só que já tenho uma bagagem muito grande, né? Com experiência em calistenia, em treinamento físico. Antes de iniciar a faculdade, eu já treinava. Já sabia muita coisa. Os meus amigos me perguntavam, me pediam dicas. E foi por isso que eu comecei a fazer faculdade, né? Porque eu gosto de esportes e porque eu me identifico muito aí com a educação física, né, cara? Muito legal. E me fala agora, quanto tempo tu tem de prática de calistenia? Há quantos anos? Eu comecei em 2015. Quatro anos, né? Quatro anos. Ah, massa. Quatro anos. E como foi que começou essa atividade? Tu já era um jovem ativo? Ou tu começou... Tu já fazia alguma coisa de calistenia? Handstand, algumas coisas? Quando eu tava no exército, em 2010, eu tinha 19 anos. Lá a gente praticava muita barra fixa, flexões, abdominais, corrida, né? Aí eu fazia isso todos os dias. Aí beleza, aí fiquei um ano lá treinando e tal. Daí eu servi meu ano, um ano de serviço militar. Aí no ano seguinte, eu fiquei 13 meses parado. Não, não fazia mais nada, né? Eu pensei assim, agora eu vou sair do quartel, não vou fazer mais nada. Graças a Deus, pensei. Só que daí aquilo começou a me fazer falta, né, cara? O corpo sente a falta, né? Sim. Não sei se você não entende. O corpo sente falta. E a mente também começou a ficar muito ansiosa, muito acelerada. Aí o que eu fiz? Pensei, um dia eu vou correr, né? Isso já era em 2011, eu servi o quartel em 2010. Daí em 2011 eu comecei a correr, fui dar uma corridinha. Daí gostei, achei massa. Daí depois parei na barra fixa, comecei a fazer uma barra fixa ali e tal. Daí fui fazendo flexão, abdominal, o que eu fazia no exército lá normal. Tá, 2011, 2012. Daí ficou até 2015 isso. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Alguns exercícios pra fazer em casa diferentes. Aí que eu comecei a ver esse negócio de calistenia. Galera praticando calistenia e uma febre, né? Aí em São Paulo, lá pra cima, né? Galera praticando muito. Na gringa também tem muito, é muito forte esse movimento, né? Daí eu, pá, vou começar a praticar, né, cara? Achei massa o negócio e eu antigamente, quando era criança, já fazia capoeira. Já dancei break, isso é novidade, acho que ninguém sabe. Dancei break, aqueles que botam, ficam de cabeça pra baixo, giram e fazem um endevento no chão, tá legal? Legal. E fazia muito isso, e por isso que eu me identifiquei com a calistenia, cara. E foi mais ou menos assim que eu comecei. Muito massa. Então muita gente acaba tendo algumas expectativas irrealistas quando começa a treinar calistenia. Você tem que pensar também, é algo que o Rafael acabou de falar, né? Ele tem experiência com atividades que vão possibilitar ele conseguir um handstand mais fácil. Como o breakdance, a capoeira. A galera que faz capoeira, eu percebi que eles são muito bons de hand balance. Mesmo que eles não consigam segurar o handstand, leva pouquíssimo tempo pra eles conseguirem chegar lá. E muita gente acaba, como eu, eu comecei a praticar atividade física nos meus 19 anos, quando eu entrei numa academia. Antes dos meus 19 anos, eu posso te falar com certeza que eu nunca tinha feito uma flexão na minha vida. Nunca tinha feito uma barra na minha vida até os meus 19 anos. Sério, porra. Só pra tu ver, né? E comecei a levantar peso durante um tempo. Entrei na polícia lá quando eu tinha 20 anos de idade. E acabei parando de treinar por um tempo. E encontrei a calistenia mais ou menos na mesma época que tu, no final de 2015. Que mais ou menos na mesma época que eu comecei o canal. E uma curiosidade aí, eu lembro que o Rafael, o nome do canal dele era Calistenia S.A. Ele sempre comentava lá nos meus vídeos, que era a Calistenia Santo Ângelo, né? E ele sempre postava uns clipes curtos, assim, de 10, 30 segundos. Dele fazendo alguns exercícios, handstands. Mas ele nunca fez um vídeo naquele início do canal. E quando ele viu, eu acredito que seja isso. Tu viu que eu tava postando vídeos, tutoriais e tal, falando. E o meu canal começou a crescer, eu comecei a ter mais visibilidade. Ah, não sei se foi por isso que tu começou a investir também, fazer os vídeos mais longos e tal. Eu lembro desse início. Me fala como é que foi. Teve alguma influência, sim. Antes ali eu falei da história de como eu comecei a treinar, né? Tá, daí beleza. Comecei a treinar, né? Aí como eu gostava de filmar já. Antigamente tinha aqueles celulares da Nokia. Filmavam só 10 segundos, né? Sim. Eu gostava de gravar meus movimentos de break, filmar e olhar. E achava massa, cara, aquilo. Aí com as novas tecnologias, agora em 2015, 2016, os celulares mais avançados, as câmeras e tal. Aí o que eu fazia? Comecei a filmar meus movimentos de calistenia pra ver como tava. Aí comecei a largar no YouTube. Largava no Instagram também e no YouTube ao mesmo tempo. Sem falar nada, não ensinava nada. Só que o seguinte, a galera começou a perguntar o que eu fazia, o que eu treinava, quais as dicas que seriam legais elas fazerem pra aprender tal movimento. E ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu assistia o teu canal, assistia o canal do Lustre, o do Calistrinha Brasil e alguns canais gringos, o Bar Stars, o Bar Brothers também. Eu assistia muito esses canais e no teu canal eu sempre comentava, né? No Lustre também. Muito massa. Daí beleza. Daí o canal começou assim, cara. Comecei a largar videozinho curtinho, como tu falou ali. E daí comecei... A galera começou a pedir dicas, aí comecei a falar mais nos vídeos. Olha só, pra te ter uma ideia, o primeiro vídeo do canal eu gravei foi um vídeo ensinando a montar uma paralela de cano. Acho que eu lembro desse vídeo, eu vi esse vídeo. Só que esse vídeo não é o vídeo que tá no canal, ele é o outro... Antigo. Antigo, foi o primeiro. Eu gravei cinco vezes o vídeo, cara, cinco vezes. Eu gravava uma vez, eu assistia, não gostava, gravava de novo, não gostava e assim por diante. Gravei cinco vezes. Na quinta vez eu olhei assim e pensei, quer saber, vou deixar esse vídeo aqui e vamos ver o que vai dar. Aí deu no que deu, aí depois passou um tempo, o canal começou a crescer, já tinha acho que mil inscritos mais ou menos. Acabou que eu apaguei aquele vídeo, não sei porquê, não sei por qual motivo, esqueci agora. Mas o canal deslanchou, né, cara? A partir daqueles mil inscritos foi só crescendo, crescendo. Aí depois, mais pra frente, eu gravei o outro tutorial de paralela, que é o que tá no canal que tu falou agora há pouco. Sim. Muito massa, cara. E Rafa, tu passou quanto tempo fazendo só calistenia, só treinamento com peso corporal? Eu fiquei três anos. Três anos, foi mais ou menos a mesma época que eu fiquei também. Eu fiquei três anos e meio exclusivamente só calistenia. e desde novembro do ano passado, se eu não me engano, eu comecei a adicionar alguns exercícios de peso e comecei a fazer um treino um pouco mais, tipo, meio que 60% com calistenia, 40% com peso, agora já em abril desse ano. Então, antes eu tava fazendo só mais exercícios pra pernas com peso, aí esse ano eu comecei a fazer um pouco mais aí. As pessoas que me acompanham aí nos últimos vídeos, eles viram que eu já até postei aqui um vídeo completo fazendo treino que eu chamo de treino híbrido, que é um treino que vai mesclar um pouco de calistenia com peso. Só que no teu caso tu fala exercícios complexos, né? Levantamento de berra, gachamento... Exato. Bench press, tô fazendo agora também. Massa, cara. E eu fiquei três anos treinando só calistenia, né? Sim. Pelo fato de eu treinar calistenia e tá fazendo educação física, eu consegui um estágio em uma academia de crossfit, né? Um box de crossfit. Não sei se tu pegou essa época aí. Lembro, lembro sim. Tem até uns vídeos no canal aí. Aí eu comecei a treinar crossfit, né? Porque se eu trabalho num box de crossfit, eu tenho que treinar crossfit, né? Com certeza. Eu penso assim, cara. Daí a galera começou a não gostar muito dessas histórias. Porque era um canal que vinha só de calistenia e meti crossfit junto. Aí a galera tem um pouco de preconceito. Claro. Só que eu não dei muita moral. Aí continuei e tal. Treinei quase um ano crossfit. Eu achava massa o levantamento, cara. O levantamento de peso olímpico. Que tu pega a barra do chão e levanta lá em cima. Eu acho fera particularmente. Muito massa. Aí eu acabei saindo de lá. Acabou o tempo de estágio. Daí não treinei mais. Eu treinei musculação, acho que uns 3, 4 meses mais ou menos. Não foi muito tempo. Acho que nem deu muito pra. O resultado que eu tive realmente foi na calistenia, cara. Com certeza. Só com calistenia. E eu também. O que eu falo geralmente pras pessoas. A maior... Tipo, eu venho treinando 3 anos e meio calistenia. É visível como eu tava antes a calistenia. Como eu fiquei depois da calistenia. Com certeza a calistenia dá ótimos resultados. E com relação a essa questão de... Das pessoas se apegarem muito. Ficarem muito dogmáticas com relação a uma atividade. Isso acontece com qualquer atividade. A minha mulher pratica um tipo de yoga. Ashtanga yoga. Que é um yoga bem tradicional. Inclusive as pessoas que são professoras. E praticam bem aprofundado isso. Elas vão pra Índia. A minha mulher tá até indo pra Índia por 2 meses. Esse ano novamente. Foi ano passado. Tá indo de novo. E muita gente ainda tem essa mentalidade de dizer que... A prática de yoga por si só. É o suficiente. A galera até pratica... Quando pratica outra coisa. Musculação ou calistenia. Pratica escondido dos outros praticantes de yoga. Porque eles dizem... Não, a prática é o suficiente. E isso acontece com qualquer modalidade. Acontece com powerlifters. Aquela galera que faz só bench press. Até o ginasta, cara. O atleta de ginástica. Ele pratica musculação, cara. Se tu for pegar o vídeo do Zanetti. Um documentário. Eu tenho até no YouTube aí. Tem um vídeo dele fazendo musculação, cara. Só que com peso livre, né? Não com máquina. Peso livre. Claro. E até os bodybuilders também. Eles fazem alguns exercícios de calistenia. Você vê vídeos antigos aí. Do Tony Yates. Do Arnold Schwarzenegger fazendo... Sim. No art. Paralela. A gente estende, é. Paralelas fazendo barras. E a galera pensa com uma atividade como se fosse uma religião, sabe? Só que a atividade física, a calistenia, a musculação, o yoga, ele deve ser visto como uma ferramenta que vai te fazer alcançar o teu objetivo. Se teu objetivo é segurar um front lever, é fazer um muscle up, tu não vai ficar fazendo só treinamento com peso. Tu vai ter que fazer atividade com teu peso corporal. Tu vai ter que se acostumar com isso. Da mesma maneira, se teu objetivo é levantar duas vezes o seu peso corporal no supino, tu não vai ficar fazendo só flexões e paralelas com o peso. Apesar disso ter um pouco de relação, levar um pouco dessa habilidade pro outro, se tu quer ficar bom numa atividade, tu vai ter que fazer aquela atividade específica. Então, a galera tem que entender um pouco. É muito coisa de gente jovem e geralmente iniciantes na prática de calistenia. A galera que geralmente pratica 5, 10, 20 anos, a galera não tem esse apego tão grande com relação à atividade física. E é normal receber esse tipo de crítica. Eu recebo quando eu faço treinamento com peso. Tenho certeza que todas as outras pessoas aí da calistenia que fazem algum treinamento mostram alguma coisa com peso, são criticadas também. E é muito fácil pra galera dizer, ah não, tá aí, esse cara conseguiu o físico que ele tem por causa daquele exercício, daquele único exercício que ele fez, daquele levantamento de terra que ele fez, mas a galera não vê as horas e os anos de treino aí de calistenia que tem por trás disso tudo, né? E, Rafa, a galera, tipo, muita gente que pratica calistenia geralmente tem um peso corporal um pouco mais baixo. Me fala aí qual o teu peso e qual a tua altura. A galera fala que geralmente pra quem é mais alto, pra quem é mais pesado, não dá pra fazer calistenia. Fala aí. Eita, chuta aí. Cara, eu acho que tu é 1,87 e pesa 90 quilos. Quase, quase. Eu tenho 1,84 e tô pesando atualmente 101 quilos. Caraca, velho. Olha só, quando eu saí do hospital, né, depois a gente vai falar desse assunto, eu tava com 87 quilos, pra tu ter uma ideia. Eu sequei geral. Aí eu comecei a comer, 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 que nem um dinossauro, um monstro mesmo. E agora eu tô com 101, cara. 101, que bom, cara. É uma benção, cara, porque eu tava muito mal, eu não consegui me ver no espelho, sabe? Eu me sentia mal. E não só pela estética, a cabeça também. Com certeza, cara. Já, já a gente vai entrar no assunto aí do teu, como é que foi a tua recuperação, como é que foi o teu retorno aí pra calistenia. E, é, muita, geralmente a galera que pratica calistenia, que eu percebo por aí e tal, a galera geralmente é bem leve, a galera que é um pouco mais pesada, fica um pouco desencorajada, mas, cara, é o seguinte, se tu treinar, não importa se tu tem 50 quilos, se tu tem, com certeza o Rafael com 100 quilos, ele consegue fazer coisa que cara de 50 quilos não consegue, que tá treinando em academia. Então, é a questão, o quanto você quer isso, o quanto você quer fazer aquele muscle up, o quanto você quer fazer aquele movimento, o quanto você quer fazer 20, 30 barras, ou o que quer que seja o seu objetivo na calistenia. É isso mesmo, é o quanto você quer. Eu tinha 99 quilos antes de eu ficar doente e eu fazia 15 flexão em parada de mão, né, no handstand, puxa. Então, pra você ter uma ideia, cara, é peso pra caramba, né? Com certeza. Só no braço. Com certeza, eu tô atualmente aí com quase 80 quilos de novo e pra mim é, tenho que comer bastante pra manter esses 80 quilos. É óbvio que a sua estrutura física, a tua altura é diferente, entendeu? Rafael, ele tem, dá pra perceber que ele tem as pernas bem mais desenvolvidas aí, não sei se é genética um pouco, tem um pouco de genética também. Tu é mais largo, tu é bem mais alto. Eu sempre fui o maiorzinho da turma, sabe? No tempo da escola. Eu sempre fui o maior da turma, assim. mais forte, ombro largo, né? Sim. A minha genética, eu acho que ajuda, cara, bastante. É. Não vou me negar. Exato. Mas, tipo, tu come bastante pra manter esse teu peso ou tu come em uma quantidade relativamente normal? Bastante. Bastante. Eu como quatro vezes por dia, de manhã eu tomo, eu como duas vezes, né? De meio-dia eu como três vezes, às vezes, é, normalmente de meio-dia é duas a três. Uhum. Aí na janta, antes de ir pra aula à noite eu como duas também, duas pratadas, né? Como fala aqui no sul. Lá no nordeste também fala pratadas, duas pratadas. É. E a noite eu faço uma ceia, cara, como ovos e, né? Aí como uma vez só. Legal. Tu conta calorias? Já contou? Não conto. Não sou rigoroso nisso. Não sou, como é que se diz que é uma palavra, uma palavra certa pra isso. Certo. Não conto ao pé da letra, né? Isso, é. Sim. Eu tento comer o mais limpo possível, né? Certo. Comida de verdade, né? Isso, é. Comida da terra, essas coisas assim. Comer o mais limpo possível pra manter a qualidade, né? Porque se o cara começar a comer muita bobagem, do nada o cara der uma pança aí pra voltar no que tu era, é difícil pra caramba. Com certeza. E tu tem, tu já, na tua adolescência, tu foi um cara magro na tua época do exército ou tu sempre teve uma estrutura aí maior? Eu era magro, cara. Magro definido, sabe? Aqueles magro definido. Sim. Legal. Tu tem alguma dica aí pra galera que quer ganhar peso, que tem dificuldade aí? A galera que é os hard gainers, ectomorfo, a galera que não consegue? Tem que comer, velho. Tem que comer pra caramba. Eu tava conversando com um amigo meu ontem. Ele tava falando pra mim que ele não conseguia ganhar massa. E pelo biotipo dele, ele era ectomorfo, né? Tinha os braços largos e tal, as pernas largas, compridas. Aí ele disse que não conseguia comer. Aí eu falei, mano, tem que comer, cara. E eu como duas a três pratadas de meio dia e tem que comer, né? É o jeito, né? Não tem outra solução. A comida é o tirolo da construção, né? Exato. Não tem que comer. Não adianta. Exato. E, Rafa, cara, me dá uma dica aí pra galera que quer iniciar aí no canal de Kalistinia. Quais os principais fatores que tu atribui aí ao teu crescimento no YouTube? Eu até fiz um vídeo esse dia, não sei se tu chegou a dar uma olhada. O vídeo primeiro, quando tu for criar um canal, tu não pode fazer perfeito, né? E esse é o erro de todo mundo, querer ficar perfeitinho o vídeo. Normalmente a pessoa começa a achar defeito, começa a se comparar com o fulano, com o ciclano. Aí o vídeo não sai bom e acaba aqui não postando e o canal não cresce. Aí o que tem que fazer? Tem que pegar, gravar o vídeo e do jeito que tá, lança no YouTube, né? Primeira coisa. A segunda coisa, cara, é tu postar conteúdo de valor pra galera. É agregar valor. Se tu postar conteúdo que não agregar valor, a galera não vai se inscrever no canal, não adianta. Não vai se inscrever, não vai divulgar. Porque quando a galera gosta, aí o pessoal compartilha. Compartilha nos grupos, né? Eu sei porque eu recebo algumas mensagens. Ah, Rafa, eu gostei do seu vídeo aqui, vou enviar pro meu amigo lá. Então a gente nem pede pra eles divulgarem, né? Eles mesmos vão lá, gostam do vídeo e divulgam o canal, né, cara? Então o canal vai crescendo assim automaticamente, né? Legal. Esse negócio de equipamentos, câmera, IP, gravador de voz, isso aí a gente vai ter que adquirindo ao longo do tempo, né? Pra melhorar a qualidade. Com certeza. Então começar do zero, assim como no treinamento. Comece do zero, vai subindo degrau por degrau, né? Mantendo a consistência. Consistência também é outra palavra-chave pra crescer o canal. Muito máximo. Tu sabe muito bem disso, né? Com certeza. A galera vai pro canal olhar pra ver se tem vídeo. Então tem que ter consistência. Sempre. Com certeza. E falando nisso, qual foi o equipamento que tu tinha quando tu começou? Eu tinha um Samsung Grand Prime. Samsung Grand Prime, só isso. E eu filmava com a câmera da frente ainda de pé. Olha só o amadorismo. Sim. Eu nem sabia, né? Aí depois tu descobri que pro YouTube tem que ser filmagem deitada. Sim. Aí eu baixei aquele Viva Vídeo no celular, eu acho que nem sei se tem ainda o aplicativo. Sim. Aí eu lembro que eu baixei ali. Eu gravava no celular, na hora mesmo. Fazia tudo na hora. Por exemplo, ah, vou gravar um vídeo agora. Aí saia pra gravar agora, gravava, editava lá na hora mesmo, depois que eu gravava o vídeo. Então eu já postava na hora também. E na hora, logo depois eu já fazia Thumbnail. Tudo ali no celular, cara. Pra você ter uma ideia. Massa. Muito interessante. Ninguém acredita nisso, cara. Ninguém acredita. Cara, e... É pura verdade. Engraçado tu falar isso. Tipo, tu deve ter recebido essa pergunta, alguém deve ter chegado pra ti e falar como... Ah, pedindo alguma dica, dizendo como começar no YouTube. Pra mim algumas pessoas já chegaram e quase 100% delas nunca começaram. Todo mundo que chegou pra mim perguntando alguma coisa sobre o canal, perguntando que equipamento... Dizendo que não tem equipamento, que não tem câmera, não tem aquilo outro. Eu sempre falo sobre a minha experiência. Qual foi a minha experiência? Eu comprei um iPhone 5 usado. Na época foi... Juntei uma... Era uma grana. Foi uns 800 reais. Comprei em dezembro de 2015. Ok. Eu já tinha a ideia de pensar no canal. Eu comecei a praticar calistenia no meio do ano de 2015. Demorei seis meses pra conseguir o meu muscle up. Depois que eu consegui o meu muscle up, eu pensei... Cara, eu tô consumindo tanto conteúdo em inglês. E não tem praticamente nenhum... Tinha o canal do Calistenia Brasil, que tinha cinco vídeos, mais ou menos. E era o único canal em calistenia em português. E eu tava estudando em inglês. Eu tava vendo muito canal em inglês. E não tinha informação em português. E eu pensava... Cara, se não tem ninguém pra passar essa informação, eu vou ser essa pessoa. E eu tava esperando sempre ficar melhor. Teu canal foi o segundo, né? Do Brasil. Foi. Foi. Exato, foi. Eu lembro... Eu vi, assim, um cabeludinho, assim, sem camisa, gravando vídeo nas paralelas. E eu pensava... Pô, quem que é esse louco aqui, né? Vou ver o vídeo. Foi, né? Aí eu era assim... Não, o cara tem umas ideias massas. Aí eu comecei a me inscrever, tá? Me inscrevi, comentava lá. Que era massa. Eu ainda lembro do começo, velho. Tipo, demorou quase seis meses pra eu conseguir mil inscritos. E eu já tinha quase quarenta vídeos. Então a galera, às vezes, não vê isso, né? A única coisa que eu tinha era um celular. Editava no celular. Postava no celular. Fazia tudo no meu celular. Nenhum computador eu pegava, na época. E foi assim... Até eu consegui cento e cinquenta mil inscritos. Ou seja, eu consegui sair do zero até cento e cinquenta mil inscritos utilizando simplesmente o meu celular. Sem microfone, sem câmera. Caramba! E foi mais longe ainda, cara. Exato. Eu fui até oitenta mil inscritos. Até oitenta. Depois eu investi mais um pouquinho em equipamento. Exato. E... Tá tomando um cafezinho? Tá tomando um cafezinho aqui, garoto. Eu não peguei o meu... Não peguei o meu aqui. Ah, velho. Vacilou. E... Eu geralmente falo pra galera... Muitas vezes a gente... A galera vê que não conseguiu mil inscritos depois de vinte vídeos. Cara... Não interessa, cara. Você vai ter que postar toda semana. Vai ter que postar. Se você realmente quer fazer isso. Se você quer realmente... É... Passar conhecimento pra alguém. Ajudar alguém. Você não pode passar um ano sem postar. Você tem que... Se comprometer. Com certeza. Eu garanto que qualquer pessoa que tá assistindo esse vídeo agora. Que tá pensando em iniciar um canal. Você tem uma horinha do seu dia. Uma vez na semana. Pra gravar um vídeo de cinco minutos. Pode ser... Você fazendo o seu treino. Uma parte do seu treino. Ensinando alguma coisa. E editar super rápido e postar na internet. Eu sei que todo mundo consegue. Todo mundo tem esse tempo. E... É... Uma coisa que tu falou aí que é importante. Que é essa consistência. É algo que... É primordial, velho. Tipo... É isso que manda. Exato. Exato. O Rafael também passou um tempo. Todos nós aqui. A gente também... A gente não é de aço também. A gente tem uma... A gente tem uma vida pessoal. A gente tem problemas também. Existem fases também. Eu nunca digo que eu nunca vou parar com esse canal. Mas... A minha intenção é de nunca parar. Por mais ocupado que eu esteja. E... Esse mês passado. Eu postei dois vídeos. Né. E foi justamente porque eu fiz uma viagem. Eu tava muito ocupado. Recebi muitos clientes aqui na academia que eu trabalho. Fiz a minha aplicação pra residência permanente aqui no Canadá. Expliquei até no último vídeo aí que eu postei domingo falando sobre isso. Tu sabe que eu ia te mandar uma mensagem, cara. Perguntando por que tu parou. Aí do nada tu postou aquele vídeo e eu já fui ver, né? Porque... Pois é. Exato. E eu lembro que o Lustre também parou mais ou menos na mesma época também. Ele postou um vídeo recentemente falando porque aquele tinha voltado. É... Porque aquele tinha parado. E eu acho legal isso, sabe? Da gente dar uma satisfação aí pro nosso público. Que eu considero até amigos, sabe? Tipo, muita gente comenta todos os dias. Eu conheço as pessoas que comentam. Eu vejo que a pessoa sempre posta um comentário positivo e tal. Eu também. E tem também os redes que sempre comentam um comentário negativo. E engraçado que tem uma pessoa que sempre faz um comentário negativo nos meus vídeos. Eu vejo que ela passa por todos os canais de calistenia e posta um comentário negativo. Sempre tem um comentário daquela pessoa lá. Se você tá assistindo, você sabe quem é. É... E eu acho engraçado como é que alguém pode gastar o tempo dela comentando uma coisa... Tipo assim... Isso não tem fundamento, né cara? É... Essa pessoa deve gastar o dia dela todo assistindo vídeos e deixando comentários negativos. Esperando ter um like. Esperando ter uma réplica, um retorno da pessoa do... Pô, hoje em dia eu respondo assim a esses haters, mas... Quer dizer, antigamente eu respondia. Hoje eu não respondo mais, sabe? Uhum. Não adianta responder, né? Tu não... Não vai ganhar nada com isso, né cara? Mas antes eu ficava bravo, eu ficava puro, cara. Eu respondia... Ah cara, com certeza, pô. Com certeza. E... Porque, olha... Tem dias que eu faço uma correria danada, sabe? Pega minha descrição. E vou longe pra caramba assim pra gravar o vídeo. Demoro pra editar. Também vai passar por isso. Aí o cara lança o vídeo. Aí do nada vem um louco que comenta lá uma coisa errada. Aí o cara fica puto. Agora eu não comento mais. Sim. Não respondo mais, entendeu? É a melhor coisa que tu faz, cara. Eu, tipo, só consigo ter pena desse tipo de gente, cara. Porque eu acredito no seguinte. Que a gente só é capaz de dar o que a gente tem. Se essa pessoa tá dando só coisas negativas. Tá comentando só coisas negativas. Não tem nada pra adicionar pra falar de bem pra ninguém. Então com certeza ela deve tá passando por muita coisa ruim na vida dela também. Que ela tá dando isso pras outras pessoas. Enfim. Não quero gastar muito tempo falando sobre isso. Com certeza o ser humano ele sempre foca no lado negativo. Por mais que a gente tenha 100 comentários positivos e um comentário negativo. Aquele comentário negativo vai te afetar de alguma maneira. A gente é ser humano. A gente sabe como é que é. Você vai ficar com vontade de responder. E acaba não respondendo. Essa é a melhor decisão que a gente poderia tomar. E Rafa, cara, agora vamos partir aqui pro tópico aí com relação a tua experiência com a faculdade. Certo? A gente vai falar agora sobre alguns minutos a tua experiência com a faculdade. Como é que foi as tuas expectativas antes de iniciar o curso de educação física? Porque alguém que escolhe um curso de educação física com certeza ela escolhe por amor, por gostar da profissão, por querer realmente fazer aquilo. Gostar de atividade física e não por causa de dinheiro. É óbvio que é possível conseguir ganhar muito dinheiro e ser milionário. Mas essa não é a regra, não é a motivação principal do porquê as pessoas procuram a educação física. Me fala aí um pouco sobre isso. Cara, a minha expectativa antes de eu iniciar é que eu ia fazer só treinamento físico. Essa seria a minha ideia, né? Como eu era bacharelado e o meu objetivo era trabalhar assim, abrir uma academia, abrir um negócio fora da escola. Eu achei que eu ia viver treinando lá, praticando essas coisas. Mas olha que viagem. Daí tá, daí eu entrei na faculdade. Daí só que eu vi que não era bem assim. Tem muita teoria, tem outros esportes. Até ontem, né? Acho que ontem tinha prova de vôlei, né? Tem vôlei, tem basquete, tem futsal, tem outros esportes. Tem muita coisa que, no caso, eu particularmente, eu não vou usar. Eu já sei na minha cabeça o que que eu quero trabalhar futuramente. Então, não que seja desnecessário. Claro que é, óbvio. Só que é o seguinte, tem coisas ali que na faculdade que não precisaria ali, cara. Aí nos Estados Unidos, no Canadá, não sei como é que é. Eu acho que tu faz um treino específico. Eu acho que é assim, né? Pro que tu quer trabalhar. Aqui tem muita coisa que é encheção de linguiça, digamos assim, né? Sim. Então, essa era a minha expectativa. Eu achei que ia viver treinando, praticando, né? Sobre treinamento físico, condicionamento físico, essas coisas. Só que eu vi que não é bem assim. Mas eu tô gostando, cara. Tô quase me formando e se Deus quiser vai dar tudo certo. Muito massa. Interessante que eu, quando me formei em educação física, eu não tinha nem começado a praticar calistenia. O que a gente ouvia falar de calistenia era muito superficial. Na faculdade aqui também, praticamente não ouvi falar em nenhum exercício da calistenia. Eles ensinavam, talvez, a técnica das flexões e completamente diferente do que eu imagino. Então, eles não sabem que existe um universo tão grande com relação à calistenia. Para quem quer aprender calistenia, existem algumas matérias básicas que vão ser a base para qualquer treinamento físico. Que vão ser anatomia, sinesiologia, biomecânica, fisiologia do exercício. Essas você precisa ter o conhecimento independente do que você quer ensinar. Se você quer ensinar esportes, se você quer ensinar treinamento com peso, se você quer ensinar treinamento aeróbico, o que quer que seja. Essa vai ser a base. Na disciplina de ginástica, eu acho que eles deveriam ensinar treinamento físico e tal ali. Só que na minha experiência, na minha faculdade, eles não ensinaram. Eles ensinaram só os movimentos, como é que eu vou dizer, completos. Os movimentos terminados. A entrada na argola, parada de mão. Ninguém demonstrou, só vídeo. É, só vídeo. Mas eu acho que eles tinham que ter alguma preparação física, assim, alguma coisa, né? Alguma coisa assim, mais ou menos. Só que eu não tive isso. Tu teve muito ainda, porque a matéria de ginástica que eu tive era mais ginástica artística. Era aquela com fitas, com aquela coisa que é... Não é bem a ginástica que a gente quer, aquela ginástica masculina. Que a gente vê, né? Ali na minha faculdade quem mostrou algumas coisas de argola foi e a professora pediu. Caramba. Aí eu dei uma aula de argola pra galera. A galera se impressionou. Legal, velho. Muito massa. Depois o pessoal foi praticar ali e viram que não era bem, não era fácil, não. Interessante. Aqui, cara, aqui é um pouco diferente, mas ainda é similar. Qualquer educação formal em qualquer lugar do mundo, eu acredito que seja igual. Se você for pra uma escola, sentar numa cadeira e ver um professor falar, sempre vai ser essa estrutura. O professor na frente falando, vários alunos sentados ou ouvindo passivamente, recebendo aquela informação. É como se fosse aquele cara que tem um conhecimento na frente e o aluno que vai ser o receptáculo aí dessa informação. Vai só depositar e acumular e vai ser testado também com relação a essa informação. Inclusive da informação que você sabe que você não vai precisar. Que você não vai utilizar nunca. Como tu falou, esportes coletivos. Qual era a necessidade que eu tinha de estudar? Eu estudei na Faculdade de Educação Física, na Universidade Federal do Ceará, todos os esportes coletivos populares no Brasil. Handball, basquetebol, futebol, vôlei, todos os exercícios que você imaginar. Esportes individuais, todas as categorias do atletismo que você pode imaginar. Marcha atlética, arremesso de dardo, arremesso de peso, salto triplo. Tudo que você imaginar eu estudei bem superficial, embora eu soubesse que eu não queria trabalhar com isso. Natação, tive que aprender a nadar na faculdade. Isso foi algo positivo. Eu tive que aprender a nadar para fazer a disciplina de natação, entendeu? E aprendi várias outras coisas necessárias. Eu diria que o que eu aprendi na Faculdade de Educação Física no Brasil e aqui no Canadá também, nesses dois anos que eu estudei aqui, eu diria que 15, no máximo 20%, se eu conseguir torcer e extrair o máximo que eu posso, 20% eu considero de utilidade, 80% foi completamente desnecessário e inútil, infelizmente. E aqui o sentimento foi pior porque eu estava pagando por essa educação. Eu estava pagando porque eu quero me ensinar uma coisa inútil que eu não iria utilizar, mas eu ia ser testado e nesse caso a gente só deve jogar o jogo. Então, se você quer ser um profissional de Educação Física aí no Brasil, eu diria que para você ir para uma faculdade, faz uma faculdade de edição, você faz uma faculdade só para você se livrar disso, dizer que você tem um título, infelizmente é uma profissão regulamentada e você vai precisar ter esse título. Aqui no Canadá, nos Estados Unidos, América do Norte e Europa, a maioria dos países não é uma profissão regulamentada, então você pode fazer uma certificação que você pode tirar no final de semana e quem vai dizer se você vai ser bem sucedido ou não vai ser a sua estratégia de marketing, vai ser você, como é que você vai se apresentar como profissional, sua qualificação, como é que você vai convencer as pessoas a adquirirem os seus pacotes de personal trainer ou seus produtos digitais, o que quer que você faça da sua vida. Mas com relação a educação formal é bem similar e a do Brasil também. Eu sou, quem me segue aí no canal que já viu alguns vídeos sobre isso sabe que eu sou bem crítico com relação a isso. Enfim, se você quer iniciar, se você quer ser só um praticante de calestininha, um atleta, como muita gente quer ser um atleta, que é participar de competições aí, eu acredito que não tenha muito futuro, não existe muitas premiações aí como atleta, vai ser mais para ganho pessoal, para experiência pessoal e você ter o prazer da atividade, mas não dá para ganhar dinheiro, não é como um atleta olímpico de ginástica que consegue levar a vida disso. Você não precisa de um diploma de educação física, porém se você quer ter cliente, se você quer trabalhar legalmente, eu diria, você tem que jogar o jogo, infelizmente, você tem que passar pela universidade e... Tem que entrar no sistema. Exato. Quatro anos da sua vida, cara, passa no instante. Parece muito tempo, mas eu nem lembro mais, para mim foi pouco tempo, fiquei de 2011 até 2015, aqui estudei de 2016 até 2018, finalizei, pronto, não preciso mais e agora vou só ao que interessa, vou só estudar coisa que realmente tem um interesse, eu vou buscar essa minha informação, eu vou ler livros, todos os livros que a universidade utiliza para qualquer matéria, você vai conseguir aí, qualquer livraria, você vai comprar aí na Amazon, aqui a gente usa a Amazon, você consegue comprar qualquer livro que as melhores universidades sobre fisiologia do exercício, ciência da atividade física aqui no Canadá e nos Estados Unidos tem, você vai encontrar online, você consegue estudar, você consegue ver aulas online, você consegue ver conteúdo gratuito, conteúdo pago também que vai ser muito mais barato que uma universidade aqui. Sim, com certeza. Massa. E Rafa, agora vamos falar sobre aí o que aconteceu contigo com relação ao teu problema de saúde, me fala primeiro qual foi a causa, como foi que tu chegou a descobrir o que é que tu tinha? Foi assim ó, dia 27 de janeiro desse ano né, eu já tava me sentindo mal, tava com dor de cabeça, dor no corpo, aí minha namorada falou assim, Rafa vamos lá no médico, vamos ver o que que tu tem né, porque quando eu tava sentado no sofá, aí eu levantava assim vinha aquela dor de cabeça aqui atrás, martelando, tuf, tuf, martelava aqui, e eu reclamando né, ah tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, aí ela vamos no médico, e eu tava negando né, não queria, daí beleza. Daí no dia 28, no dia seguinte, muito forte com dor de cabeça né, e a minha boca começou a entortar né, aqui pro lado, daí eu falei isso, daí eu comecei, daí a gente conversou né, daí eu falei, não, então vamos lá no médico, daí fomos no médico e tal, daí fomos no postinho que tinha ali perto de casa, aí deu postinho, já encaminharam pro hospital, daí lá no hospital já, 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 já me internaram cara, já me botaram internado, falaram que era toxoplasmose né, daquela bagulho do gato, daí afetou meu sistema nervoso e tudo mais, eu fiquei 11 dias internado no hospital, 11 dias, tu sabe o que que é isso, deitar numa cama velho, é complicado. O que que eu tive de ruim nisso? Eu ficava tonto pra caminhar, eu não conseguia falar direito pra te ter uma ideia, eu tenho até sequelas na minha válvulas, na minha dicção, tenho que fazer fonoterapia né, já marquei até pra fazer isso, no meu lado esquerdo do meu corpo meio que deu uma paralisada, braço, perna, rosto, foi tenso o negócio, eu não desejo nem pro meu pior inimigo aquilo que eu passei, eu quero uma pessoa ativa cara, vivia, vocês acompanham o canal aí né, vocês sabem como é que é, praticando exercício toda hora e todo dia né, bem ativo e trabalhando e tal, daí aquilo ali foi um choque pra mim, daí eu fiquei 11 dias no hospital depois que eu saí de lá, no último dia, começou a me dar espasmo muscular aqui pro lado direito do braço, começou assim ó, pular desse jeito assim ó, puf, puf, sabe, aí começou a me dar isso aqui, eu não sei se era por causa do remédio que me deram, eu não sei, tava tomando 20 remédios, 20 comprimentos, caramba, é demais, e daí começou a me dar dor na barriga aqui embaixo e eu não sabia do que que era, aí o médico que eu falava que era dos remédios, que era pra mim me acostumar né, e aí cara, tá louco, horrível, não gosto nem de lembrar muito assim, mas, eu vou falar aí porque tem muita gente que passa por um negócio desses e talvez se identifique né, então, aí beleza, aí saí do hospital, com esse negócio no ombro, esses espasmos tem um músculo muscular no ombro, pulando assim, aí passou uma semana, eu tomava aquele autol, que é pra Coreia né, chama-se Coreia isso aqui no ombro, aí tomei, durante uma semana daí passou, eu não queria sair de casa, não queria fazer nada, queria ficar só deitado, eu tava quase em depressão cara, eu só não entrei em depressão, por conta da minha família né, dos meus familiares aqui, que me apoiaram, falaram que nós ia superar isso, todo mundo junto, isso foi muito importante cara, muito importante a minha recuperação, o João também, meu amigo lá dos treinos né, tu só conhece o João? Conhece. Me deu uma força legal aqui, deu uma desabafada, bá cara, daí daí foi três meses, quatro meses assim cara, levantava, a pior hora do dia pra mim, era quando eu levantava, eu via a janela né, ficando clareando, eu via a janela ficando o dia, eu olhava assim e pensava, puta merda, mais um dia, aí já me dava aquela tristeza, porque eu não fazia nada né, aí até ficava na cama, daí almoçava, deitava de novo, porque pra caminhar ficava tonto ainda, eu fiquei tonto durante um, durante um mês e mais ou menos dois, até passar essa tontura, daí, daí foi melhorando, daí eu lembro que passou três meses, daí beleza, o pneu da minha bicicleta tava furado, daí eu pensei assim, eu falei pro meu namorado, eu vou lá mandar arrumar o pneu da bicicleta e vou ver se eu consigo andar né, antes disso eu fui dar uma caminhada, lá no SESI, fui dar uma caminhada ó, aí eu fui lá com ela, daí tinha uns conhecidos lá e tal, perguntaram como é que eu tava, e eu ainda tava tonto, e eu não conseguia caminhar direito cara, parece que eu ia cair pra frente, pro lado assim sabe, acertou meu sistema né, meu hotel, era horrível, daí aquele dia eu já fiquei um pouco feliz né, já me deu uma, já me levantou pra cima, só de eu sair de casa, pegar o sol ali, vitamina D né, já dá uma animada no cara, daí passou, depois dessa caminhada, passou uma semana, daí voltando no assunto da bicicleta, fui lá, mandei arrumar o pneu da bicicleta, daí beleza, arremendei o pneu, aí subi na bike, pensei, será que eu ando, será que não ando né, pensando comigo mesmo, sozinho, daí pensei, mas eu vou tentar, aí botei um pé assim em cima do quadro, aí pensei, vou dar uma pedalada, aí dei uma pedalada, aí dei duas, e vi que tava bem assim, daí dei mais três, quatro, e foi assim, ei cara, aquilo foi uma alegria, cara do céu, deu um sorrisão assim, sabe, tava só eu andando assim na rua, daí tinha os pessoal andando na rua assim, nas calçadas assim, e eu olhei assim pro lado assim, olhava pro outro, não via ninguém assim, e era só, parecia que tava só eu ali, alegre, sabe, com sorrisão, deu orelha, orelha é orelha, ei cara, muito fera, que legal, depois daquele dia só, só foi, depois daquela andada de bike lá, me deu coragem, me deu autoconfiança pra gravar aquele vídeo que tem no canal, explicando ali porquê que eu parei pro canal, editei tudo errado, não sincronizei direito a voz com a câmera, depois que eu fui ver, depois que tava bem que eu fui ver, né, na hora parecia que tava bom, outra coisa que afetou também, cara, foi a minha visão, a minha visão era 100%, agora tá 80%, olha que sinistro esse negócio. Ambos os olhos ou só um lado? Os dois, então o pessoal que tem gato aí, que tem gato em volta da casa ou em casa mesmo, não deixa os gatos saírem pra rua, cara, porque o gato lá pode comer rato, pode comer esses bichos aí de fora, aí pode trazer esses vírus aí, essas bactérias. E é transmitido através do que? Das fezes do gato ou o que é? Das fezes, pelo ardes que pode transmitir também. Caramba. Tu tem gato? Não, mas onde eu morava, tinha três gatos, vizinho tinha três gatos, que dava, eles ficavam só incomodando do lado do lado da casa, aí o pessoal falava isso, mas eu vou falar aqui. Sim. Dava vontade de dar uma paulada com esse gato. E era complicado. É, imagina, cara. Mas daí tá louco. E me conta agora, me conta agora como é que foi o teu retorno pros treinos, como é que foi a primeira vez que tu fez uma flexão de novo na tua vida, que tu tentou fazer uma barra de novo? Cara, juro por Deus, cara, eu chorei. Chorei, eu fiz a flexão, a minha namorada tava na minha frente, eu falei, vou tentar fazer uma flexão, amor, aí fui. Fui lá, botei a mão no chão, aí fui e fui assim tremendo, tremendo, sabe, e fui e não consegui fazer uma, velho. Caramba. Não consegui fazer uma. Aí eu sentei no chão, aí fiquei triste, né, cara. Aí depois fui pro quarto chorar assim. Caramba. Isso foi um tremendo, cara. E fazia noventa flexões direto, mano. E não consegui fazer uma. Imagina. Daí beleza. Daí, outro dia tentei de novo pular corda também. Daí não tinha coordenação nenhuma pra pular corda. E eu fui melhorar mesmo, assim, depois daquela volta de bike que eu falei ali antes. Daí que eu fui treinar na praça um dia lá, que eu já tava melhor, já não ficava tonto, já tava mais tranquilão. Encontrei até uns amigos na praça lá pra treinar, aí contei a minha história. Daí fiz umas duas paralelas, na negativa, né, só negativa. Subia em cima, descia, subia de novo sem forçar o braço e descia negativa de novo. E assim fui indo, barra fixa, fazia só uma também. E olha só, pra retornar aos treinos, foi pior do que começar do zero. Eu já tinha uma bagagem, a minha cabeça já tava formada, né, eu já sabia que eu fazia coisas muito impressionantes inacreditáveis antes e voltar naquele estado que eu tava. Foi cruel, cara. Imagina. Foi cruel. Quanto tempo demorou pra tu começar de novo? Querer voltar a treinar? De quando tu ficou doente até quando tu conseguiu tentar fazer essa flexão que tu não conseguiu? Uns três meses, três meses, mais ou menos. Certo. E quanto tempo voltou pra tu conseguir ter um nível decente de... Nível decente? De atividade? Cinco meses. Cinco meses. Tu conseguiu fazer uma slump de novo quanto tempo? Ah, mas foi esses dias agora. Demorou seis, sete meses. Caramba. Porque eu tô pesadão, né, tem que fortalecer as articulação, tudo tendão. Sim. É complicado, né, o cara pesado. No começo ali, quando eu voltei a treinar forte, treinar força mesmo, o que que eu fazia? Eu ia na barra, eu pegava só a barra fixa, flexando. Eu até postava lá no Instagram os videozinhos. Fazia a barra supinada, né, média. Aí fazia, ó, fazia uma, duas flexões. Uma, duas flexões. Eu fazia muito volume, uma quantidade muito grande e pouca intensidade, né. E assim eu fui. Aí, ao longo das semanas ali, eu fui fazendo aí duas barras, três flexões, duas barras, três flexões e assim. Depois, próxima semana, quatro barras. Aí eu fui aumentando a intensidade, diminuindo o volume, né. Agora eu tô fazendo cinco séries aí, de cinco barras. Ah, massa. Cinco barras, massa. E, Rafael... Oito barras, desculpa. Oito barras. Oito barras? É. Massa. Já tá bom, né, cara? Muito bom, cara. E tá conseguindo fazer uma slump até então, tá? Eu fiquei feliz pra caramba. Massa Lump, eu faço um só. Só um. Uhum. Eu não faço sequência ainda. Uhum. Porque eu não tô treinando, né, cara? Vai chegar lá. Me focado nisso aí. Eu vou, vou chegar lá. Vai chegar lá, cara. É só continuar. Pô, cara, a tua história aí é realmente inspiradora, assim, pra um cara. Eu não sei se eu conseguiria ter a força de vontade pra voltar à atividade se eu tivesse passado pelo que tu passou. Mas fiquei muito feliz aí quando eu vi o teu vídeo de volta. Eu lembro que até tava com uns meses que tu não tinha postado. E eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, porque tu postava todo dia, cara. Tu postava com tanta frequência. E eu vi ali que tu postava todos os dias. Eu recebi muita mensagem. Recebi muita mensagem no direct. E de repente tu parou. Exato. O Lúcio, o Mesquita, uma galera aí manda mensagem, o Coutinho Fitness. Você mandou uma galera. Pois é. Eu fiquei até sem querer perguntar, porque eu não queria ser muito invasivo. Podia ser algum motivo que tu não queria falar pra ninguém e tal. Aí eu lembro que eu perguntei pro João primeiro. O João me falou um pouco por cima, assim, porque ele também não queria te expor. Não sabia se tu queria falar sobre o Oscar. O João não sabia no começo. Ele foi saber depois, né? Ele demorou um pouco pra saber também. Sim. E, cara, qual é a dica, agora o principal, qual é a dica que tu dá pra pessoas que passaram por uma lesão no ombro, lesão no joelho, ou um acidente de carro, moto, ou uma doença mais grave aí, que tá tentando retornar aí pro treino depois de um tempo parado? Tá, beleza. Dica matadora aqui, ó. Presta atenção. Aceita a situação. Não fica se remoendo pensando por que que aconteceu aquilo. Tem que aceitar a situação. Aceitar o jeito, o presente, o jeito que tu ficou, o jeito que tu tá, o que aconteceu contigo. Aceita isso. Tem que aceitar e tentar ver o que que tu pode melhorar, o que que tu pode fazer pra te não entrar mais embaixo do poço. Essa é a dica. Isso que me ajudou. Aceitar o que aconteceu comigo, porque eu não queria, ninguém queria que acontecesse isso comigo, né, cara. Então, tem que aceitar. Certo. E a segunda dica, qual é a dica que tu dá pra pessoa se levantar, sentir força de se levantar e sair pra ir treinar, como tu fez? Ah, cara. Sei lá, né, cara. Tem que... A dica é olhar vídeo, ó. Olhar vídeo de motivação. Olhei muito vídeo. Olhava meus vídeos antigos também. Se você tem vídeo antigo e você que passou por uma lesão, assista vídeos antigos seus. Isso me dava força. Eu assistia meus vídeos e pensava, caramba, eu vou fazer isso aqui e vou fazer de novo. Aí me dava força pra me levantar. Que massa, cara. Eu dava de sofá, cara. Quando eu treino sozinho, quando eu treinava sozinho, botava o fone de ouvido, mamou um e muitas vezes acontece com qualquer pessoa, tem dias que você tá mal ou se você tem algum problema de depressão, ansiedade ou até você que não tem, todo mundo passa por um problema na vida e tem dia que você realmente acorda um pouco mais tarde e sente cara, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Acordo um pouco meio desmotivado. E uma dica que eu dou aí pra esses dias é, eu também, minha vida não é perfeita, eu também passo por problemas. Tem dia que eu não quero levantar da cama, quero ficar deitado. A maioria dos dias eu tenho que acordar porque eu tenho um cliente, eu tenho aula pra dar. e é você se levantar, cara, e sair. Sair de casa, entendeu? Nem que seja pra caminhar, pra andar. Eu tenho meu cachorro pra andar, eu tenho que ir trabalhar pela manhã, eu tenho um motivo pra eu acordar de manhã. Mas mesmo que você não tenha nada de manhã, sai pra andar. A caminhada é comprovado cientificamente que é melhor remédio pra depressão. Muito massa. Depois da corrida, a caminhada é melhor. Eu já fiz um trabalho na faculdade sobre isso. A caminhada é melhor, cara. Muito bacana. Então, a galera que tá ouvindo a gente agora aí, se você tá assistindo em casa, meia-noite, sei lá que hora é, você vai dormir, amanhã de manhã levanta cedo, levanta a hora que você acordar. E vai caminhar. A primeira coisa que você vai fazer, vai dar uma caminhadinha, pega um sol aí. No Brasil, a gente é abençoado aí por ter sol o tempo todo aqui no Canadá. Já tá começando a esfriar. Saiu hoje de manhã, tava 5 graus, quase que congelo minhas mãos. Meu Deus! Semana passada tava 25, agora tá 5, né? Aqui tá dando um chuvão, cara, um chuvão. E é isso aí, cara. Rafael, muito obrigado aí, cara. Me fala aí agora, como é que a galera te acha aí nas mídias sociais? Onde é que a galera pode entrar em contato contigo? Cara, é só digitar lá no Instagram, né? Rafael Vogarins, V-O-G-A-R-I-N-S. É bem fácil, eu sou o primeiro que aparece lá. Aí vai lá, me segue lá, gente, se quiser mandar um direct, uma mensagem. Sempre quando dá, tô respondendo aí todo mundo. Massa, Rafael. Tem a página no Face também, tem tudo. YouTube também, canal no YouTube. Massa. Se a galera quiser, é só procurar Rafael Vogarins no Instagram, YouTube ou Facebook. No Brasil? No Brasil só tem dois, Rafael Vogarins. Tem eu e meu primo só. Ah, caramba. Mesma família. E me fala aí se tu tem algum produto digital, algum curso, algum e-book grátis ou e-book pago que tu tem aí? Tenho meu e-book, né? O Guia Prático de Exercícios com o Peso do Corpo. Que ali eu, eu distribuí ali mais de cem exercícios, né? Da minha experiência e dos meus estudos científicos, né? Aí eu coloquei ali mais de cem exercícios lá. O cara aprende a montar o treino, se ele quiser. É um e-book, é um livro digital, né? Aí o pessoal pode comprar e recebe no e-mail tudo certinho, ó. Legal. Tu tem um site? Tem um site, rafaelvogarinsfitness.com Então, galera, se você quiser conferir aí o trabalho do Rafael, se liga aí nas plataformas dele aí, Instagram, YouTube, Facebook. O cara tá postando muito consistente. Toda semana ele tá postando conteúdo novo. Entre em contato com o cara, ele sempre fala com, responde os inscritos, responde a galera que entra em contato com ele. Se quiser conferir aí também o e-book dele, Guia Prático de Exercícios com o Peso Corporal. É só entrar em rafaelvogarinsfitness.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser conferir aí, eu vou deixar o link pra todas as mídias sociais aí do Rafael. E, Rafael, cara, muito obrigado aí, cara. Parabéns aí pela força de vontade por estar compartilhando aí um pouco aí dessa experiência que, de certa forma, foi traumática e te traz pra momentos sombrios aí, tristes da tua vida. Mas, com certeza, tem gente aí que ouviu esse episódio de hoje que tava precisando ouvir isso, que tava precisando saber também um pouco de quem tem experiência. Eu não tenho tanta propriedade pra falar sobre o assunto, mas tá aí o Rafael. Muito obrigado aí por ter compartilhado com a gente. Pinho, satisfação, cara, falar contigo. Eu nunca imaginei, sério mesmo, falar contigo. Quando eu comentava nos teus vídeos antigamente, eu nunca pensei que eu vou falar com esse cara. Hoje eu tô aqui dando entrevista pra ti. Olha só como o mundo gira, né? Caramba, velho. Muito massa, velho. E, em breve, quem sabe a gente se encontra um dia e manda um treino juntos aí. Um dia? Não é possível. É, o mundo gira, né, cara? A gente não sabe do futuro, né? Exatamente. Então, galera, eu vou ficar por aqui com o Rafael Valgarins. Inscreva-se no canal, inscreva-se também aqui no podcast. Vou postar todas as semanas. Vou falar com outros ícones aí da calistenia no Brasil. Vou falar. A próxima aí vai ser o Lustre. Vou falar também com o Daniel Cunha. Vou falar com vários outros caras da calistenia que tem canais ou alguns praticantes aí que provavelmente você conhece. Então, vou fazer uns episódios mais longos falando um pouco aí sobre uma característica específica, algum tema específico. No caso do Rafael Valgarins foi como voltar depois de um período parado, depois de um período de lesão ou um período de doença. Como é que você vai fazer pra voltar, encontrar motivação e voltar a treinar. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, Pinho! Valeu, Rafa! Tamo junto, garoto!